Um caminhão baú atingiu fios de energia elétrica e derrubou postes, provocando congestionamento ontem à noite no centro de Londrina. O caminhão passava pelo cruzamento da rua Benjamim Constant com o Pernambuco, quando atingiu fios de energia e danificou alguns postes. Os cabos derrubaram galhos de árvores que caíram sobre a calçada. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para liberar o trecho que ficou interditado por quase uma hora. Por causa disso, houve congestionamento em diversas ruas próximas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O dono do caminhão terá que pagar o prejuízo.